Até onde nossas escolhas podem afetar a salvação ou a perdição de milhares de pessoas? Eu gostaria de apresentar para vocês este novo lançamento do IAG, o livreto A Terra do Tesouro Perdido. Um livreto que conta a história de um homem levantado por Deus para pregar a mensagem adventista em seu país, um dos pioneiros em seu país, que foi a África do Sul. Este homem não só descobriu por si só a mensagem sobre o sábado e a mensagem adventista, mas também contribuiu financeiramente construindo sanatórios, escolas e até mesmo contribuindo com equipes de missionários na África do Sul. Porém, influenciado por alguns de seus amigos, este homem começou a fazer concessões e, assim, fazendo concessões, recebeu cartas de advertência da mensageira do Senhor, Ellen White. Mas ele rejeitou essas cartas e rejeitou as mensagens que Deus tinha para ele. O que aconteceu depois? Seria este o fim de um homem levantado por Deus? Neste livreto, A Terra do Tesouro Perdido, você vai acompanhar como a graça de Deus pode restaurar uma pessoa. Você vai poder ver como este homem, chamado Peter Wessels, começou a correr em torno, em volta, do tesouro que ele perdeu. Não deixe de adquirir este livreto. O seu tamanho 10 por 15 é um tamanho fácil de manusear. Você pode levar no bolso, você pode levar na bolsa. Aproveite para ler com sua família, com seus amigos, com seus filhos ou até mesmo no grupo da igreja. O livreto custa apenas R$ 3,50. Tenho certeza que você vai se surpreender com esta maravilhosa história. Fiquem com Deus e que o Eterno Deus Todo-Poderoso possa abençoá-los sempre. Fiquem com Deus e que o Eterno Deus Todo-Poderoso